No bom sentido, reagir a uma mudança, podem estar depois arrependidos e talvez até envergonhados, porque são posições que hoje se assemelham aos abjetários e aos sonegadores, que não se manifestam, evidentemente, mas tem uns representantes que estão aí a contrariar uma lógica que se estabelece a um avanço tecnológico e de compreensão do que está acontecendo no mundo. Porque a pergunta é, por que o produtor vai ser contra? O que ele perde? Se ele não ganhasse nada, ele não perde nada. Só o controle sanitário que o Estado vai ter já lhe dá a certeza de um futuro, digamos, com menos risco em relação à aftosa e a outras enfermidades. Então é muito difícil compreender efetivamente as razões de quem é contra. Em relação também, continuando nesse tema da sanidade, nós temos aí a lei da sanidade agroindustrial, o SUSAF, que foi sancionada no ano passado, mas ela ainda não decolou. A ideia é que nessa expoíntia já tenha alguma coisa, comece a decolar a partir dessa expoíntia. A gente sabe que tem alguns municípios que têm dificuldades para poder se adequar à legislação. Como é que vocês também estão trabalhando isso? E tem também a questão, porque foi colocado que essa seria a última vez que se colocaria permissões, autorizações provisórias para as agroindústrias atuarem nas feiras. Como é que vocês vão resolver isso? Como é que deve ser equacionado isso? Para que o telespectador entenda, nós temos as feiras dos produtos coloniais. Existe muitas, inclusive ali na Secretaria da Agricultura, nós temos uma, uma extraordinária feirinha que convidamos os nossos consumidores porto-alegrenses que gostam de um produto de qualidade diferenciado, com sabor, com bonito, que compareçam até a feirinha, vou fazer uma propaganda aqui da feirinha, das nossas agroindústrias e produtores familiares, na Feira do Menino Deus, na Getúlio Vargas, na sede da Secretaria da Agricultura. Mas nós temos muitas espalhadas pelo Estado. E a ideia da agroindústria familiar era extraordinária, porque ela é dentro daquilo que nós preconizamos. Por exemplo, eu fui para o interior da Itália, de onde eu sou de origem, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, fui ver, eu era deputado federal, nós fizemos uma missão até lá e tal, e olhamos. E o que transformou aquele interior da Itália foi a agregação de valor, foi o fato de eles foram determinados, determinaram os governos, junto com as entidades, de transformar tudo aquilo que eles produziam naquela região. E é disso que nós estamos falando. Eu acho que todo produto tem que ser transformado, ele tem que agregar valor, ou dentro da propriedade, ou na sua própria região. O Vale do Itacoari é um pouco isso. É por isso que é a região mais rica do Brasil. O melhor PIB está ali, porque ali se cruzam três coisas. Nós temos o mais alto grau de associativismo, 83% de um conjunto de municípios do Vale do Itacoari. As pessoas estão associadas a alguma cooperativa, seja de água pecuária, seja de crédito, seja médica, ou seja, elas estão associadas. Segundo, há uma diversificação na propriedade. Se produz várias coisas dentro da propriedade. E terceiro, se agrega valor. Toda a produção primária dali é transformada, é agregado valor. Ou dentro da propriedade ou fora. Então, nós precisamos fortalecer a água indústria familiar. O produtor que produz uma determinada matéria-prima, é muito importante que ele transforme essa matéria-prima. E vá até o mercado consumidor. A regra atual diz o seguinte, que os municípios fiscalizam as agroindústrias familiares e essa fiscalização permite que eles vendam os seus produtos no próprio município. Não pode vender em outros municípios. A não ser que o município faça adesão ao SUSAF, que é um projeto de lei de autoria do deputado Edgar Preto, aqui da nossa Assembleia Legislativa, em sintonia com a política nacional, criado pela presidente Dilma, que estabelece esta possibilidade. Só que o município tem que aderir a esse sistema. Ao fazer adesão, ele precisa. Ter um veterinário, ter investimentos. Ele tem que fazer investimentos. E os municípios estão com dificuldades financeiras, eles não querem fazer os investimentos. E não são pressionados a fazer os investimentos para poder aderir ao sistema. e nos dar com isso a confiança necessária, porque o Estado tem que implementar controles de qualidade. Porque, imagina, vem um produto colonial lá do interior, vem para cá um produto que não se sabe a origem da matéria-prima, da carne suína para fazer o salame, não se sabe como foi processado, como foi produzido esse salame, não se sabe como foi transportado, só se sabe que está ali na frente. Então, e é um produto de ótima qualidade. Para nós ter essa certeza, para nós garantir que esse produto tem qualidade, é um produto sã, é um produto saudável, bom, nós precisamos que o município faça adesão. E o município não está fazendo adesão. Por que também o município não está fazendo? Porque o produtor, quando quer vir para uma feira, tem uma feira expoente, aí estão dezenas de produtores de todo o Estado. Como é que eles vêm para cá se o município não aderiu? Porque a Secretaria da Agricultura, o secretário Maynard, vai lá junto com a diretora do serviço e assina uma portaria autorizando, excepcionalizando. Então, a excepcionalização, o nome já diz, é uma exceção, virou uma regra. E ao virar uma regra, os municípios não estão aderindo. Então, o que nós anunciamos? Até a Expo Inter, nós vamos excepcionalizar. Excepcionalizar. Do dia 2 de setembro, um dia depois da Expo Inter, até 31 de dezembro, só iremos excepcionalizar para os municípios que pedirem a adesão ao sistema estadual. Que começarem a fazer os investimentos para fazer uma correta fiscalização, para garantir que o nosso consumidor, repito, saiba o que está consumindo. Que a gente fiscalize. Depois de 1º de janeiro do ano que vem, não haverá mais exceção. Ou seja, só vai vender produtos da água indústria familiar em outros municípios, produtores em que o seu município aderiu ao sistema e que tem todo um sistema portanto de fiscalização funcionando adequadamente. Essa é... Agora, nós estamos junto com o Ministério da Agricultura, inclusive com o secretário Enio Marques, que ontem deixou a secretaria, mas vai ficar no Ministério, um acordo de investirmos 6 milhões de reais, 3 milhões do governo federal e 3 nosso, para apoiarmos os municípios na adesão a esse sistema. Se nós viabilizar, eu acho que é mais uma ajuda, mais uma mão que a gente dá para o município. E essa questão tem que envolver os três esferas de governo. Nós todos temos responsabilidade para com o desenvolvimento da agricultura familiar, governo municipal, estadual e federal. E, portanto, nós temos que formar, juntar forças para isso. Só o município de São José do Sul, aqui no Vale do Caio, que é o que está mais antecipado. Secretário, o senhor falou várias vezes nas suas respostas sobre a febre aftosa, a importância e a preocupação em relação a essa doença. O Rio Grande do Sul vem alcançando bons índices de vacinação, isso depende, é claro, de um reforço também no corpo de fiscais, como o senhor colocou que deve acontecer. Mas qual é o seu pensamento e a linha de pensamento do governo do Estado em relação à retirada da vacinação e, consequentemente, a abertura de novos e importantes mercados, como aconteceu com Santa Catarina? Olha, eu acho que nós temos que fazer um debate muito tranquilo aqui. não sei ainda se é hora ou não, porque, vejam, é importante verificar como é que as coisas acontecem em outros lugares. Santa Catarina, dez anos atrás, retirou a vacina e implantou, nesse período, a rastreabilidade. Mas, às vezes, nem tem uma pecuária forte. Eles têm menos de um terço, 25% da nossa, um pouquinho mais, quase 30%, da produção de gado que nós temos no Rio Grande do Sul. E não tem essas raças carniciras como nós temos aqui, não é? Por que eles fizeram isso, então? Eles fizeram isso porque eles começaram, há dez anos atrás, a tratar com o Japão, que é o melhor mercado mundial, o maior mercado consumidor de carne suína, e o que mais paga. E eles disseram, olha, de fato, interessante, nós podemos comprar de Santa Catarina. Agora, lá não pode ter aftosa e não pode ter vacinação. E vocês têm que comprovar o sistema sanitário eficiente de vocês. Eles fizeram isso, eles tomaram uma decisão forte e, há dez anos atrás, começaram um trabalho. Tiraram a vacina, fazem um controle efetivo de fronteira e fazem um controle efetivo nas divisas, se fortaleceram, fortaleceram o seu sistema sanitário interno, tiraram a aftosa e implantaram a rastreabilidade. Lá a rastreabilidade está funcionando. É para a carne bovina? Não. É para a carne suína. Eles acessaram agora, estão acessando o Japão. Isso vai dar um ganho extraordinário para a economia de Santa Catarina, porque vender carne suína para o Japão é vender carne com valores de 20% a 40%, depende do porte, a mais do que se vende para outros mercados. Imagina, você vender uma carne em média de 30%, mais cara, com maior ganho para o produtor. Então, esse é o modelo de Santa Catarina. Eles fizeram a rastreabilidade bovina e fizeram a aftosa bovina para favorecer a economia do Estado em função do fortalecimento da sua inocultura. O que acontece com o Uruguai? O Uruguai tem vacina? Não tem aftosa e tem vacina. Vacina todo o seu gato. E eu perguntei, mas se pensa tirar? Não, não pensamos tirar. Sabe qual é o único mercado que nós não acessamos? O Japão. Todos os demais agora estamos vendendo para a Coreia. Vendemos para a União Europeia, vendemos carne para os Estados Unidos, vendemos carne para os mercados mais exigentes, menos o Japão. Portanto, nós estamos muito bem assim. Com a vacina, nós temos uma certeza, quer dizer, certeza nunca se tem, mas nós temos uma melhor condição para que nunca mais volte. Então, nós temos que ver o que nós vamos fazer. Eu acho que o debate, em algum momento, ele vai ter que acontecer. Nós, primeiro, precisamos fortalecer muito a nossa defesa internamente, fazer a rastreabilidade bovina e nos preparar para, bom, depois tomar uma decisão em conjunto com as cadeias produtivas, com a iniciativa privada. Isso não é uma decisão só de governo, tem que ser uma decisão de Estado, que envolva o conjunto, inclusive, dos partidos, a Assembleia Legislativa e os produtores de todas as cadeias. secretário Luiz Fernando Mainardi, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Frente a Frente. Agradeço também a participação dos nossos colegas jornalistas, mas também agradecemos principalmente a sua audiência. O Frente a Frente de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto